Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E jovem é flagrado transportando maconha e dinheiro do tráfico. Ele foi detido na cidade de Florínia. A polícia militar prendeu um jovem de 22 anos que foi surpreendido transportando droga e mais de 10 mil reais. O flagrante foi realizado na madrugada da última quinta-feira na rodovia Miguel Jubran, na área do município de Florínia. A ação foi deflagrada por uma equipe do tato constensivo rodoviário Thor, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviário, que estava em patrulhamento próximo ao quilômetro 449 da via, quando se deparou com o veículo Volkswagen Logos com placas de Londrina e resolveram fazer a abordagem. E durante a abordagem e a entrevista com o condutor, além da falta da Carteira Nacional de Habilitação, o motorista também demonstrou grande nervosismo e apresentou respostas desconexas, instante em que confessou que estava transportando cerca de dinheiro em espécie e a quantidade. Foi então realizada uma busca veicular minuciosa no veículo, oportunidade em que foi localizado no porta-treco da porta do motorista, um embrulho de papel contendo 10.411 reais, além de três tabletes de maconha escondidos dentro da tapeçaria da referida porta. O dinheiro foi depositado judicialmente. A droga e o celular foram apreendidos e encaminhados para análise pericial. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia do município, onde foi indiciado por tráfico de drogas e permaneceu à disposição do Poder Judiciário. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada sempre. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, Base Operacional de Assis. Policiais Militares Rodoviários, durante o desencadeamento da Operação Paz e Proteção, a equipe de policiamento rodoviário de Assis, em patrulhamento ostensivo e preventivo, a fim de coibir listos penais e administrativo, abordou o veículo de marca VW Logo, na cor azul, placas de Londrina, Paraná. Na oportunidade, durante entrevista com o condutor, além da falta de CNH, o motorista também demonstrou grande nervosismo e apresentou respostas desconexas, instante em que confessou que estava transportando a quantia de 10 mil reais em espécie. Diante das circunstâncias, a equipe iniciou uma busca veicular minuciosa, oportunidade em que foi localizado no porta-treco do motorista, um embrulho de papel contando a quantia de 10 mil e 41 reais e 15 centavos, em espécie, bem como escondido no interior da tapeçaria da referida porta, a quantidade de três tabletes de droga, aparentemente do tipo maconha. Nesse contexto, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e flagrante delito ao motorista, sendo o infrator da lei conduzido até o CPJ de Assis. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.